O canal tem uma parceria com canal de livros em inglês e canal de gamer BR com muitos gamer. Visitem-se e inscrevam nos nossos canais parceiros e deixem seu like e comentem. Os links estão na descrição abaixo. Livro. Eu venci a depressão. Capítulo 3. Ascensão e queda. Os medicamentos me ajudavam um pouco a sair do pior estágio da depressão, mas me davam muitos efeitos colaterais. Tive alucinações sob o efeito de alguns antidepressivos, vi objetos que não existiam e falava coisas fora da realidade. Mas eu não podia deixar de tomá-los, para não piorar ainda mais o meu estado. Nessa fase, com muito esforço, eu até consegui sair para trabalhar, mas tive que mudar de especialidade para que não tivesse que lidar muito com o público. Logo eu, que havia escolhido a medicina exatamente por gostar de cuidar das pessoas. Antes de me tornar médica, tive uma longa trajetória profissional. Quando criança, ajudava minha mãe em seus serviços de costura e, alguns anos depois, dei aulas de português, fui revisora de textos em uma editora, trabalhei no IBGE, fui professora de biologia em cursinho pré-vestibular e escrevi artigos para o jornal do cursinho. Trabalhei também apresentando o programa Imagens do Japão, na extinta rádio Santo Amaro. Para ingressar na medicina, tive que concorrer com alunos de escolas particulares, que já tinham feito intercâmbios para o exterior, que tinham toda a estrutura em suas casas, mas venci. Eu ia bem em todas as matérias, mas minha deficiência estava no inglês. Eu não tinha tido oportunidade de estudar fora, fazer intercâmbio, não tinha habilidade com outro idioma. Então, tive que correr atrás do prejuízo, pois sem os pontos dessa matéria eu não conseguiria competir com os outros vestibulandos. Peguei uma apostila do cursinho e rachei de tanto estudar inglês. Decorei tudo o que possivelmente cairia no vestibular. Na medicina da USP não era só eu que havia rachado para ingressar. Meus colegas também tinham sido muito determinados e disciplinados nos estudos. Havia um grupo dos estudantes mais aplicados que era de judeus e japoneses, inclusive havia os jogos esportivos conhecidos como o Jajo, que era uma abreviação de japoneses e judeus. Acredito que a cultura de disciplina desses dois povos tenha sido determinante para o bom desempenho meu e de meus colegas no vestibular, pois desde cedo fomos incentivados e cobrados por colocar força nos estudos. Durante o período da faculdade, também estudei e trabalhei muito. Conciliavas muitas horas de estudo com bicos que fazia para ajudar no sustento meu e da minha mãe. Morávamos na zona leste de São Paulo, na Penha, e eu pegava dois ônibus para ir e mais dois para voltar para casa. No trajeto, eu aproveitava para estudar, lia muitos livros e me preparava para as provas nesses percursos. Arranjei um trabalho no banco de sangue do Hospital das Clínicas. Ficava horas coletando sangue, principalmente dos bebês. A técnica que aprendi para tirar sangue daquelas veias fininhas dos recém-nascidos me fizeram ter muita facilidade em pegar veias de primeira. Os plantões que fiz no pronto-socorro também me garantiram uma prática incrível em lidar com os mais diversos tipos de casos. O que eu mais atendia, ainda como estudante, eram vítimas de acidentes de trabalho. No pronto-socorro, chegava um paciente atrás do outro que havia sido vítima de acidentes de trabalho nas fábricas. Mas também chegava de tudo. O Hospital das Clínicas sempre foi a maior referência de atendimento de saúde do estado de São Paulo e até do país. Naquela época, não havia hospitais particulares com a excelência do HC. Políticos, artistas e pessoas ricas iam lá para serem atendidos. Já quando formada pediatra e sanitarista, criei e implantei os postos de atendimento básico em uma cidade do interior de São Paulo. Promovi o programa de saúde da família nos bairros mais carentes e distantes. Consegui diminuir a mortalidade infantil significativamente, atingindo um dos níveis mais baixos do Brasil. Todas essas conquistas e realizações não impediram meu sofrimento. Quando a depressão entrou em minha vida, tudo perdeu a cor. Eu, que não tinha nada, pensava que com todas essas conquistas seria feliz, mas passei a ter um vazio que nada preenchia. Para não ter que lidar muito com as pessoas, parti para uma nova especialização na capital, na área de imagem, em que eu nunca havia atuado, a ultrassonografia. Em uma sala escura, conseguia realizar os exames. Não precisava atender consultas e acompanhar casos de pacientes. Não precisava fazer reuniões e liderar pessoas. Eu não conseguiria mais realizar o que eu fazia antes, devido ao meu estado. A depressão não havia saído de mim, e eu trabalhava chorando, voltava para casa chorando. Algumas vezes tendo que parar o carro por ser acometida por ataque de pânico no meio do caminho. Aquilo era um inferno. Eu começava a acreditar nas palavras do psiquiatra clínico, que me diagnosticou com depressão endógena, em que não havia cura. O médico explicou que se tratava de uma causa hereditária, e que por isso eu teria que tomar remédio a vida inteira. Ao contrário da depressão exógena, que ocorre devido a fatores externos, como circunstâncias adversas, problemas familiares, perdas significativas, estresse etc., o meu caso era diferente, era um tipo de depressão em que não há causa externa para se manifestar. O diagnóstico também compreendia alterações neuroquímicas, e por isso eu teria que tomar os medicamentos pelo resto da vida. Parar de tomá-los seria suicídio.